Esse é o vlog de produção da peça que nós realizamos na nossa última aula. E eu sou a Lu, aqui do canal Lu Crochê. Na minha produção, eu utilizei a agulha de 3,5 milímetros e o barbante de número 6. O barbante que eu estou utilizando é da Crochética. E as etiquetas que eu utilizo nas minhas peças são da Etiquetes Personalizados. Você pode comprar as suas etiquetas em acrílico ou couro sintético ou no WhatsApp. 11 913 750244. Envio pra todo o Brasil. E os seus barbantes você pode comprar direto da fábrica pelo WhatsApp ou na lojinha de fábrica. Envio pra todo o Brasil. E utilizando o cupom aqui do canal, falando que viram no canal da Lu, vocês ganham brinde. Aqui embaixo na descrição do vídeo, eu estou deixando os contatos dos vendedores e também as promoções vigentes. Esse é o vlog de produção dessa toalha de mesa maravilhosa que nós confeccionamos na nossa última aula. Durante a aula, eu já passei informações pra vocês de como realizar a peça em qualquer medida. É uma toalha gostosa de trabalhar rápida e que fica extremamente charmosa. A minha, eu trabalhei em barbante, mas vocês podem confeccionar a peça em qualquer tipo de fio, tá? Ela fica super delicada. Se vocês trabalharem em linha mais fina ou até em barbante mais fino, gente, fica um charme também essa peça, tá? Aproveitar pra mostrar aqui pra vocês a minha luminária. A minha luminária da Etiquetes Personalizados, tá? O telefone da Etiquetes tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou entra lá no Instagram deles e pode falar com eles direto por lá. Eu não consigo abrir toda a minha toalha aqui porque a minha mesa é menor do que minha toalha, tá? A minha toalha mede 80 centímetros de diâmetro, mas vocês podem fazer ela em qualquer tamanho. Fica super linda. Pode ir aumentando ela, gente. Fica maravilhosa. Ela bem grandona também. Perfeita. Vocês vão amar fazer ela bem grandona. Eu fiz a minha em marrom cobre, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. E utilizei na minha toalha 395 gramas. Então, ficou super leve a minha toalha. Ficou muito bonita. Ela parece que é mais fechadinha, gente, mas não é, tá? Ela fica bem espaçadinha. Então, fica bem charmosinha mesmo essa peça, tá? Eu vou deixar depois lá no meu Instagram, que é o Nucrochê Artesã, outras cores pra vocês se inspirarem na confecção dessa peça aqui em outras cores também. Eu tô terminando uma na cor cru. Fiz uma também na cor rosa, um pouco maior, com a parte já de três motivos. E eu vou deixar depois as fotos lá no meu Instagram. Então, depois dá uma passadinha lá no Instagram, que é o Nucrochê Artesã, pra conferir as peças, aliás, essa peça, né, em outras cores. E por lá vocês também encontram muitas dicas, tem gráficos e as novidades aqui do canal. Então, vale a pena seguir lá também. Então, espero que vocês tenham gostado dessa peça. O link pra aula tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Corre conferir se você ainda não viu. E muitas vendas pra vocês. Um beijo, tchau, tchau!